No vídeo de hoje, eu venho compartilhar com vocês a resenha, minha experiência pessoal com a base 2 em 1 da Milani. Uma base que eu acredito que vocês já conheçam ou já tenham ouvido falar, porque tem bastante vídeo aqui no YouTube, ela é comentada já há um tempinho, mas só agora ela tem em mão, tive a oportunidade de testar. E compartilhando o vídeo lá no Instagram, vi que vocês se interessaram pela performance da base na minha pele e pediram a resenha. Então, eu tô aqui pra compartilhar com vocês como que ela atuou na minha pele. E eu tô aqui de cara limpa justamente por isso, que eu vou aplicar com vocês, vocês vão ver analisando aí a performance. Vou começar falando da embalagem dela, é uma embalagem de vidro, ela é de pump, ó, vem aqui o seu biquinho, é só apertar que sai a base. E a grande chamada dessa base é de ser uma base 2 em 1, atuando como base e como corretivo. Diz ser uma base de cobertura média pra alta, base de textura leve, oil free, longa duração e resistente à água. Lembro que quando ela foi lançada e quando comentaram bastante sobre ela, essas características foram as que mais chamaram a atenção. Ser uma base de boa cobertura, resistente à água e que pudesse ser usada como corretivo e base. Essa linha conta com 15 cores de base. A minha é a 02A Cream Natural. Ela tem um fundo de tom neutro, levemente amarelado, mas é mais pra um tom neutro. E é uma base cruelty free. Bem, 30ml de produto, quantidade tradicional. E eu recebi da Six Company, uma empresa lá de Orlando, de brasileiros. O qual trabalham com direcionamento de compras, compras assistidas. E daí que ela me perguntou quais produtinhos de make que eu queria e tal. Aproveitei pra escolher justamente bases que eu vejo que vocês me pedem bastante. Por lá, essa base custa 9 dólares. Convertendo pro dólar hoje, 4,9 caiu. A base sairia por 36 reais. Dá pra encontrar também no ebay alguns sites aqui no Brasil. E agora vamos à aplicação. Vou começar desse lado aqui. Ó, pra vocês verem a textura. Vou colocar dois pumps. Ó, tom neutro. Quase pro amarelado. Eu coloquei dois pumps aqui, mas, gente, um é o suficiente. Coloquei mais pra vocês verem quanto a textura. É uma textura muito confortável. Parece massa corrida, mas com a sensação um pouco mais leve. Ela tem um cheirinho meio de química. Eu não consigo identificar direito. E vou começar com a esponjinha. E olha a cobertura dela. Como diz, média pra alta. Eu vejo algumas pintinhas aqui, mas é coisa, assim, bem sutil. Todas as vezes que eu apliquei na pele, ela dá uma sensação meio de cola, assim. Não é cola, gente. Mas é só, assim, pra tentar expressar pra vocês a minha sensação. Dá pra escutar o barulhinho da esponjinha, assim, meio que grudando enquanto tá espalhando. Porém, ela espalha super bem. Isso não impede de uniformizar a pele. É só, apesar de ter uma cobertura um pouco mais intensa, eu não sinto desconforto. Não é aquela coisa que pesa. Ela demora um pouco pra secar. Eu nem pensar em botar um papel aqui agora, porque, obviamente, já acabei de aplicar. E eu sei que vai transferir. Transferiu aqui pro meu dedo. Em todas as resenhas eu faço isso. Eu espero um pouco, deixo acentar bem, secar, porque, obviamente, nos primeiros instantes vai transferir. Ela dá uma acumulada. Aplicando mais uma camada, principalmente aqui na olheira, vocês vão ver que ela vai dar uma acumulada a mais. Desse lado, eu vou fazer esse teste só como corretivo. Menos de um pump. Pega aqui a esponjinha. Foi até muito, né? Mas só pra vocês terem uma ideia. Só concentrando nessa área aqui como corretivo, ela cobre horrores. Nos primeiros instantes, quando eu aplico, eu sinto um calorzinho. Tipo uma leve ardência. Depois passa. Provavelmente, seja algum componente, alguma coisa ali na composição. Ela fica totalmente no tom da minha pele. Ela não é nem muito clara, nem muito escura. Dá uma leve adaptada. Aqui vocês podem ver que ela tá mais clara. Após aplicar. E aqui, por já ter aplicado um tempinho, ela já tá mais uniforme. Apliquei como corretivo só pra vocês verem. Sem atuação de base completa. Eu vou remover aqui pra espalhar com o pincel. Agora eu vou espalhar desse lado aqui com o pincel. Mesma quantidade de pump. Pincel F88 da Ruby Rose. Eu acho ela uma base muito pigmentada. Umas batidinhas aqui. E depois vou dando aquele, que ela leva ilustrada. Base aplicada dos dois lados. Desse lado com o pincel, esse lado com a esponjinha. Esperei um tempinho pra ela sentar na pele, secar um pouco mais. Enquanto acumular. Tempo passado aqui, ó. Pra vocês verem. Ela não promete ser uma base matte. Não diz nada quanto a isso. E é bem perceptível. Ela deixa o lustre na pele. A única diferença que eu sinto, assim, da aplicação com o pincel e a esponjinha. Com o pincel fica um pouquinho mais pesado. Com a esponjinha eu me sinto mais confortável, assim. Ela uniformiza um pouco mais rápido. Com uma camada só, pra mim, já é o suficiente. Se eu tocar muito, acho que fica com aspecto de reboco. Apesar de confortável, ao toque, dá pra sentir ela muito na pele. Ela tem uma pegada mais pregratante. E você sente ela na pele. Ela deixa a pele com aspecto bonito. Mas ela dá uma leve marcada nos poros. Não é nada muito extremo. É só um detalhe que eu acho que vale ressaltar. No resultado geral da maquiagem, a pele eu acho que fica bonita. Vocês já vão conferir. Quanto à transferência, vou começar aqui por esse lado. Tô com o papel limpinho aqui. Foi onde eu apliquei primeiro. Ó, o papel gruda. A base transfere demais. Olha que foi a área que eu apliquei primeiro, hein. Esse foi um dos primeiros pontos que eu notei de resultado dessa base. Por quê? Ontem eu saí com essa base, maquiada e tal. Daí que assim como hoje tava um pouquinho calor, apesar de chuvoso. Então naquele alvoroço eu me olhei no espelho. Eu tava cheio de bolinha, como eu tô aqui agora, suando. Saí com um guardanapo e fui secar o suor. Nisso que eu sequei suor. Igual aqui agora. Foi isso aqui que aconteceu. Fiquei chocada. E detalhe. Eu fiquei na dúvida porque eu tinha selado a pele com o pozinho da Bruna Tavares. Aí eu fiquei naquela coisa. Foi o pó ou foi a base? Mas eu cheguei em casa, removi, fiz testes de novo. Peguei só o papelzinho na base. E aconteceu exatamente isso daqui. Então assim, diante da minha experiência, ela transfere horrores. Minha pele é uma pele de normal pra mista. Sua demais. Eu transpiro horrores. Então, diante da minha experiência, na minha opinião, não seria uma base indicada pra quem tem pele oleosa. Não que não possa utilizar. Muito provavelmente, dependendo do teor de oleosidade da sua pele, eu posso utilizar tranquilamente. Acho que isso vai de cada um. Isso é muito particular. Pra dias quentes e pele oleosa, na minha opinião, não seria uma boa base. Pra ser justa fazer o teste de transferência desse lado, que foi com o pincel. Gente, ontem, no final do dia, eu cheguei em casa. Eu fiquei tacando a mão assim na pele. E esse grudar se manteve, mesmo tendo aplicado pó. E assim, é notório. Ó, também transferiu. Voltei. Ó, desliza a água. Nada de sair a base. O dedo tá limpo. A água tá saindo limpinha. Percebo só que tá marcando alguns pontos, tipo os pingos da água. Mas acontece com outras bases também. Agora, eu vou esperar secar essa base aqui. E vou fazer uma maquiagem básica. Tranquilinha. Vou sair com ela assim mesmo, com esse produto. E vou compartilhar com vocês agora a duração da base por um tempo mais extenso. Ela já tava preparada com hidratante nutritivo pré-make da Nivea. Em seguida, espalhei a base com esponjinha. E também apliquei como corretivo. Pra usar já em suas duas funções. Aí a cobertura fica assim. Como vocês já sabem, eu mostrei antes. Uma cobertura bem média pra alta. Selei tudo com um pozinho. Porque eu já tinha visto, já tinha usado ela antes. E viu o quanto ela transfere. E daí dei uma amenizada com esse pó. Acelerei um pouquinho. Apliquei blush, iluminador, máscara pra cílios. E batom líquido mate. E essa é a minha make básica, simples, clássica. Pra ir pro dia. Meio dia e meio eu saí de casa. Meio dia e pouquinho, né? A pele fica bem bonita, particularmente. Eu acho que fica um acabamento bonito. E depois de quase que 10 horas. Cheguei em casa 10 e meia da noite. Esse é o resultado da pele. Sem nada praticamente nas áreas do nariz. No bulso, no queixo. Mas no geral. Vocês veem que ainda tá ali. Segurou o blush. Tem uma parte um pouco mais uniformizada. Manchou a máscara mais natural. Então eu achei a sua adoração ok. Maquiagem finalizada. Super basiquinha. Apliquei só contorno. Máscara pra cílios. Batom líquido mate. E iluminador. Resultado da pele visualmente fica muito bonito. Lembrando que eu não selei com pó. E nem apliquei prime de frente do vídeo anterior. Pra vocês verem mais fielmente o aspecto dela. Realmente dura bastante. Apesar dessa sensação ir de transferir no papel. Gente, eu tô com papel aqui. Olha isso. Vou fazer o teste de novo. Porque já se passaram bastante tempo. Só pra tirar a prova pra vocês. Ó, papel limpo. Vou aplicar aqui. Que eu não passei contorno. Ó, transferindo. E é assim que ela atua. Transfere mesmo. Eu não sinto que ela marca horrores na minha linha. Ela até marca. Mas algo assim, gente. Muito leve. Levando em consideração sua textura. Acabamento. Resultado. Pra mim é quase que imperceptível. Ela mais acumula. É aquilo. Tem pontos positivos e pontos negativos. Provavelmente eu usaria mais como corretivo. Porque eu gosto de uma sensação mais confortável na pele. Não que eu não vou usar como base. Certamente em alguns momentos. Principalmente quando não estiver muito calor. Tô me jogando hoje, né? Tá quente. Mas enfim. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir a minha análise. Minha experiência pessoal. Deixa aqui seu like se você gostou do vídeo. E compartilha com a gente a sua experiência. Caso você já tenha testado essa base. É super importante. Assim é uma troca de experiência. A gente confere como foi a atuação em todos os tipos de pele. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.